Bom dia a todos, senhoras e senhores. É com imenso prazer que venho aqui até os senhores correndo um pouco e pedindo desculpas já pela pressa. Mal cheguei, já estou indo. Mas final de ano em Brasília não é fácil, quem advoga em Brasília sabe. Em janeiro tudo fecha, tudo para e todo mundo quer que o seu processo julgue antes do Natal. Então vim aqui muito rapidamente, mas não podia deixar de comparecer. Quero registrar, saudar a todos em nome do nosso presidente mesmo, o doutor Leonardo. E agradecer imensamente o convite do doutor Marcos, nosso presidente, da doutora Bride, da nossa vice-presidente do CINFAS. Quero registrar de público a minha honra de poder estar aqui com os senhores e, sobretudo, por poder integrar a equipe jurídica tão abalizada, composta por profissionais de primeiríssima linha, que é a equipe jurídica que advoga para o CINFAS. Para mim é uma honra imensa poder dizer que faço parte desse grupo seleto de profissionais e tenho certeza de que terão o meu melhor para que as questões jurídicas pertinentes à categoria possam ser devidamente equacionadas. Não tenho a experiência dos colegas que me antecederam em direito constitucional, também não tenho passagem pela administração fazendária, mas acredito que posso dar uma pequena contribuição no que se refere ao Supremo Tribunal Federal, local onde trabalhei por 10 anos e onde hoje tenho a honra de advogar de forma militante e trazer alguns pontos de reflexão. Eu acho que aqui hoje estamos fazendo reflexões, discutindo temas e procurando saídas para questões intrincadas que hoje atingem especialmente a categoria dos gestores em Minas Gerais, notadamente em Minas Gerais, que lamentavelmente está fazendo o caminho, fez, optou por fazer o caminho inverso. Os estados tendem a unificar as suas carreiras e em 2005, lamentavelmente, o estado de Minas Gerais optou por fazer o caminho contrário, que foi o caminho da cisão das carreiras. É uma ideia que vai contra a eficiência. Enquanto o doutor Baratio fazia a sua bela explanação sobre a PEC 186, estávamos aqui discutindo quais seriam os problemas de constitucionalidade de dotar a administração tributária dessa tal autonomia, com essa envergadura, autonomia funcional, financeira, orçamentária. A semelhança é a do Ministério Público. Essa autonomia que o Ministério Público conseguiu com a Constituição de 88. Temos aqui um ilustre representante do Ministério Público que está aqui me confirmando. Mas todos sabemos que o Ministério Público, pré-88, antes da Constituição de 88, as funções do Ministério Público eram exercidas pelo que hoje a gente tem de como advocacia pública. Seria a advocacia da União, a advocacia dos estados. E isso gerava, em muitas situações, conflitos de interesses lamentáveis. Porque, muitas vezes, o interesse da sociedade não conciliava com os interesses do Estado. Então, era necessária essa separação de figuras. Vamos supor, imaginem os senhores, uma questão tributária. Em muitas situações, a defesa de uma ou outra taxa pode ser de interesse da fazenda, mas pode não ser de interesse da sociedade como um todo. Então, a separação das figuras do Ministério Público enquanto defensor da sociedade e das advocacias públicas enquanto defensoras das figuras mesmo do direito público foi muito importante. E hoje vemos quanto o Ministério Público ganhou em importância e em envergadura. Uma recente pesquisa feita pelo Ibope, salve o menor juízo, das instituições mais respeitadas do Brasil, é, entre elas, o Ministério Público sai com uma grande aceitação da população. E muito em razão disso, da conquista dessa autonomia funcional, a liberdade de agir sem ingerências políticas. E é claro, a gente não pode falar de autonomia verdadeiramente, no sentido da essencialidade da palavra, sem autonomia financeira. Porque se o sujeito está lá de pires na mão do dia, ele no fundo, no fundo, não tem, não se reveste da real autonomia de agir. Então, as coisas, elas se imbricam. Para falar em real autonomia, realmente a gente precisa desse pé financeiro, orçamentária e funcional. E eu estava aqui dizendo para o Marcos, e ontem também discutindo muito com a doutora Raquel pelo telefone, nessa semana que antecedeu esse nosso encontro, eu não sei, eu tenho dúvidas se seria inconstitucional a PEC, eu entendo que não. Eu entendo que não. E mais, eu entendo que a emenda constitucional 42, como bem mencionado pelo Baracho, ela lança os alicerces dessa PEC. Por quê? Porque hoje, nós temos a administração tributária e fazendária, os incisos, eles não, as expressões não coincidem do inciso 22 com a do inciso 18. Mas o fato é que, conjugados esses dois incisos do artigo, é 37, nós temos três elementos básicos da administração tributária hoje. A sua essencialidade, e como bem disse o doutor Baracho, é difícil sucedê-lo na tribuna porque lhes vota o assunto. Esse não é um tema vazio de significação em direito constitucional. Então, o primeiro atributo da administração tributária hoje é o da essencialidade. E o segundo é o da precedência. Precedência administrativa e precedência financeira no exercício das duas atribuições. Então, salvo o melhor juízo, se conjugarmos e dermos uma interpretação casada para esses dois dispositivos, para esses três atributos, a essencialidade, a precedência administrativa e a precedência financeira, nós podemos, sim, desembocar na construção de uma autonomia no sentido material da palavra à semelhança do que acontece com o Ministério Público. E estava aqui dizendo para o Marcos que o próximo caminho, que podemos projetar, seria o de uma autonomia da Polícia Federal. Também é outra atividade essencial em termos de segurança. Então, estamos falando em destacar funções essenciais ao Estado e organizar essas funções de modo a adotá-las de maior eficiência e efetividade. Essa é a ideia da autonomia. Aumentar a importância e a eficiência no desempenho de determinadas funções tiras como essenciais pela própria Constituição da República. Meu tempo é muito curto, eu também estou aqui só para debater, não tenho muito a acrescentar, mas, eu estava dizendo aqui ao nosso presidente Marcos, não me preocupa a PEC, me preocupa a lei orgânica, me preocupam os termos em que vem sendo lavrados, e nem notados, discutidas, a famosa lei orgânica da administração tributária. Me preocupa por quê? Estou vendo a consolidação em uma lei orgânica nacional, numa lei orgânica que vem para ser modelo para todas as administrações tributárias do Estado, caminha-se para a cristalização de antigas disputas corporativas, numa lei orgânica que não vem para isso, para consolidar interesses de parte a parte, ou de antigas carreiras, ou são mesmo a cair ou não, numa lei orgânica que vem para organizar em âmbito nacional. Então, uma lei orgânica dessa envergadura, claro, que deve conter dispositivos gerais a serem regulamentados, dadas as especificidades de cada Estado, por cada unidade federativa, uma lei orgânica dessa envergadura, com preceitos gerais, não pode jamais cristalizar diferenças corporativas que devem ser equacionadas e eliminadas. no âmbito de cair também... Os senhores bem conhecem, e eu lamentava que a gente não tive a honra de participar, de assistir, de aprender um pouco mais com a doutora Raquel, mas tive a honra e o prazer, a leitura agradável, de ver o parecer que ela ofereceu ao CINFAS. E a doutora Raquel analisa muito bem a questão em Minas dos auditores e dos gestores. Carreiras que... Carreiras não, né? Uma única carreira. Historicamente, uma única carreira, dada a similitude e afinidade das funções desempenhadas por um e do outro, e a complementariedade das funções desempenhadas. E nós sabemos também que o Supremo Tribunal Federal, como bem mencionado pela doutora Raquel, tem precedentes clássicos na matéria, como os casos de Santa Catarina, os casos do Rio Grande do Sul, temos também o famoso caso da AGU, da unificação de carreiras da AGU, que também é um caso célebre. Mas, para além desses precedentes, que são citados por todos, porque muito conhecidos, muito debatidos, o Supremo Tribunal Federal, ele vem, a gente fala, nos processos com Miguinha. O que são os processos com Miguinha? São aqueles processos que não têm a envergadura da ADIM, da unificação de carreiras da AGU, da ADIM que discutiu a questão de Santa Catarina, especificamente da administração tributária e fazendária de Santa Catarina, também do Rio Grande do Sul, mas em outros processos que não contaram com grandes pareceristas, que não contaram com brilhantes sustentações horais do plenário. processos miúdos, o Supremo vem lançando bases que corroboram todos os termos do parecer que a doutora Raquel de Silveira lavrou, a pedido do que se faz. E eu trago aqui apenas um, e daqui a pouco eu realmente, vou ser arrancada daqui, que meu bom sai meio dia. O mandato de segurança 26740, do ministro Ayres Brito. E, para os senhores terem ideia, tratava-se da discussão de um servidor público concursado da Procuradoria-Geral da República para o cargo de segurança. E na perspectiva da discussão dos direitos desse servidor, o Supremo lançou premissas relevantíssimas para nós, para os senhores, gestores fazendários, e que corroboram testes brilhantíssimas, como a da doutora Raquel, na discussão desse caso, do agente de segurança concursado da Procuradoria-Geral da República. Para que os senhores tenham ideia do que aconteceu. O sujeito prestou um concurso público, como os senhores prestaram um concurso público, para o cargo X. E esse cargo, claro, nós sabemos que quem cria cargo é lei, quem define a atribuição de cargo é lei, até porque são as funções, esse plexo de atividades, que define a natureza do cargo. O cargo não existe por si só, ele é exatamente aquela parcela de atribuições e de funções que a lei assim determina. O cargo é a função. Não é o cargo que dá a natureza à função. A função é que dá a natureza ao cargo. E o sujeito prestou um concurso público para o cargo. Eu agora não vou dizer aos senhores a terminologia que precisa, porque eu precisarei recolher aqui o relatório. Mas para o cargo de auxiliar de segurança. Tinha uma lei que dizia que o cargo era aquele que ele colocou em concurso público que as atividades eram essas e essas essas de segurança. E de repente, por portaria, e os senhores vão sentir que essa não é uma situação nova mexer em atribuição de cargo não por lei mas por portaria que não é a espécie normativa apta para crescer muito bem. E qualquer semelhança é ver a coincidência do pessoal. Isso eles vejam que o procurador geral da república baixou uma portaria e renomeou o cargo o sujeito passou por cargo de auxiliar de segurança e o cargo foi só renomeado. De repente, ela não era mais auxiliar de segurança era auxiliar de serviços gerais. Os nomes não são exatamente esses. Auxiliar de serviços gerais e nas atribuições preservaram-se as atribuições legais. Então, só mudou o nome e o sujeito falou bom, eu passei para um cargo que fazia A, o cargo mudou de nome mas eu sigo fazendo A. Então, até aí, tudo bem. Eis que, já na segunda portaria, vocês também estão familiares recebem o bilhete. Uma segunda portaria recriou, agora com o nome mais pomposo, o cargo de técnico de segurança. E deslocou do auxiliar geral aquela função de segurança e devolveu para um cargo específico. Então, ele passou para auxiliar de segurança para fazer segurança. por portaria mudou o nome do cargo dele passou a ser auxiliar de serviços gerais mas ele continuava fazendo a segurança até que veio uma nova portaria e retirou a segurança do cargo que ele exercia e criou um cargo específico para isso. Tudo por portaria. E sabe o que ele fez com esse cargo específico? Deu uma gratificação. A gratificação do exercício de atividade de segurança. E o sujeito que passou para o cargo A para fazer aquele serviço que certamente mereceria aquela gratificação passou no concurso público e de repente o cargo no qual ele foi aprovado já não tinha nada mais a ver com aquele cargo que ele estava exercendo. Ele passou o concurso A para exercer aquilo e por meio de portaria foi se desnaturando de tal forma o cargo que ao final das contas ele exercia um cargo completamente diferente do cargo para o qual ele passou o concurso público. E ele inventou o mandato de segurança dizendo olha, eu passei no cargo no concurso público para um cargo lá atrás para fazer segurança e por portaria ele retirava o exercício dessa função e agora instituíram uma gratificação para quem exerce essa função e eu não recebo. E eu vou para concluir ler um pequeno trecho um trecho essencial do voto do ministro Ayres Brito. No primeiro momento ele fala aquilo que todo mundo já sabe no sentido de que vamos lá vou ler o parágrafo inteiro vê-se portanto que se procedeu a verdadeira transposição inconstitucional de cargos inconstitucional primeiro porque portaria como bem ressaltou a ministra Carvalho no julgamento do mandato de segurança 26.955 é meio juridicamente impróprio para veicular norma definidora das atribuições inerentes a qualquer cargo público e é inconstitucional também porque o conjunto de atribuições e responsabilidades conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas aos impetrantes se alterou substancialmente como que dá água para o vinho noutra maneira de dizer a mesma coisa os autores acabaram por serem vestidos em cargo para o qual não prestaram o concurso público porque o concurso público que prestaram foi para cargo com outras atribuições daí porque tem ao meu sentido direito líquido e certo de continuarem desempenhando as atribuições daquele cargo de técnico de apoio especializado para o qual foram aprovados em serviço público atribuições que agora correspondem ao novo cargo de técnico de apoio especializado essas funções eles devem desempenhar devendo receber a respectiva gratificação é aquilo que a doutora Raquel que também colocou no seu parecer quando alguém se dispõe a prestar um concurso público de nível superior com todas as exigências e dificuldades que conhecemos e é aprovado cria-se um direito subjetivo ao exercício daquelas funções daquelas competências daquelas responsabilidades ao meu sentido deve o estado de Minas Gerais se preparar para a lei orgânica que no futuro virá caso passe a PEC e promover a reunificação das suas carreiras os critérios os critérios e aqui me aproveitando do precedente da G1 os critérios para que essa reunificação possa ser feita sem qualquer burla regra do concurso público são claros e estão todos presentes na espécie a ministra Ellen Grace neste momento ela fala muito em gradativa identificação das carreiras e é isso que deve acontecer no estado de Minas para tanto são necessários três requisitos afinidade de atribuições afinidade ninguém fala em identidade até porque não tem sentido ter cargos diferentes para idênticas atribuições são atribuições afins e complementares primeiro requisito presente segundo requisito equivalência remuneratória ninguém está falando em remuneração idêntica falando em remuneração equivalente por lei gestores e auditores têm direito a remuneração equivalente não fosse o desvio nas gratificações de desempenho individual as remunerações seriam e por fim o terceiro e último requisito é o requisito da escolaridade e também esse requisito acha-se presente ninguém está querendo deslocar nível médio para nível superior são todas as pessoas qualificadíssimas de nível superior e é bom que se diga muitos dos precedentes invocados contra o direito dos senhores quando os senhores vão ler o inteiro teor porque as pessoas ficam só lendo quando você vai ler o inteiro teor são hipóteses que não se ajustam é transposição de motorista um gap de escolaridade um gap de vencimento um gap de atribuições que de fato não se verifica na espécie então na linha do que disse o ministro Ayres Brito nesse recente julgamento ao julgamento no final de 2011 desse mandato de segurança no caso Flumininha estão pavimentadas sim as premissas para o direito dos senhores entendo pela constitucionalidade da PEC mas a lei orgânica que dela derivar deve levar em consideração essas circunstâncias muito obrigada a todos a lei orgânica Obrigado.